Investir em atividades divertidas e que estimulem o interesse da criança é o ponto-chave na hora de ensinar uma nova língua. Com a criatividade, os pequenos desenvolvem funções primordiais, como a concentração e a percepção sensorial. Letícia, você preferiu Donald ou Daisy? Daisy. A gente está num momento introdutório. Então eles aprendem a se apresentar, a se identificar, a se identificar, a se identificar, a se identificar, o nome do colega, o nome dos colegas, inclusive com os próprios personagens e com a professora. Quanto mais cedo o estudo de línguas estrangeiras começar, maiores serão os benefícios e a capacidade de aprendizado. Ana Lúcia é diretora de uma escola de idiomas. Ela explica que nessa fase o indivíduo não tem vergonha de se expor, já que na fase adulta ficamos com medo de errar. Quanto mais cedo a criança começa a aprender, mais ela se beneficia por várias questões. Então a primeira questão é uma questão fisiológica. Então o cérebro está mais preparado, ele tem uma plasticidade neural na sua excelência, ou seja, o cérebro está mais pronto para aprender um novo idioma. E também há a questão emocional. A criança não tem medo de se expor. Então essa questão emocional auxilia muito para que ela aproveite ao máximo a aula que ela tem e durante a aula ela tem a exposição ao idioma. Então a gente começa com três anos, que é uma idade que a criança geralmente já tem maior autonomia. E pegamos assim bem cedo, que é para aproveitar justamente todos esses benefícios que eu mencionei anteriormente. É necessário ficar atento para que o aprendizado ocorra de maneira natural e que se desperte o desejo de aprender sem cobranças. Esta sala ensina crianças de quatro a seis anos de idade. Neste primeiro contato com o novo idioma, eles se familiarizam e conhecem os primeiros passos da comunicação. Muito importante porque a gente trabalha com o cotidiano deles e com a ludicidade, para que quando eles estejam em outros ambientes, eles possam também utilizar a língua que eles estão aprendendo. Então eles vêm nos jogos, nos filmes, nos desenhos, que eles assistem com a Disney, com aquilo que é o universo deles de verdade. A criançada é super curiosa. Na hora da aula, é todo mundo atento para não perder a explicação. Essas pequenas gostam da aula e de aprender por meio de brincadeiras. E o que foi que você já aprendeu? Eu já aprendi alguns objetos em inglês. Como o quê? Como bola e boneca. Você gostou de aprender brincando? Sim. E o que foi que você já aprendeu e que você mais gostou? Eu gostei sobre livros que a gente vê, aí a gente acha umas páginas que desenha. E o que você já aprendeu? Obrigado.